E o tempo de piscadas? O que é que tem isso? Ué, cada segundo perdido piscando é menos um segundo de trabalho. Eu sugiro banir. Banir as piscadas? Isso é impossível. Então eu sugiro reduzirmos 75%. O quê? Como? Isso mesmo. Tá bom, é só uma sugestão. Mas que tal, em vez dos funcionários terem que perder tanto tempo indo para casa cuidar dos próprios filhos, todos dividirem um grande filho para cortar custos. Mas e todas as outras crianças? Vão virar comida do outro. Nós juntamos os pés e maximizamos o valor. Mas, senhor, alguns dos funcionários são bem apegados aos filhos. Eu não ligo. As únicas fotos de pessoas que tenho na carteira são do Washington e do Benjamin. Meus dois filhos. Que engraçado. Eu pensei que fosse sem coração de me mostrar duas notas de dinheiro. São uma gracinha, senhor. Eu também ia dizer que tinha um terceiro, Hamilton. Foi demitido por estourar o orçamento. Só dois abraços por dia. Ele sabia as regras. Para ser sincero, essa inspeção é irrelevante, já que decidimos transferir a fábrica para um país onde os funcionários não vivem reclamando por luxos como os direitos humanos básicos. Acesso à luz do sol direta, direitos femininos, direitos masculinos, plano dental e mesas. Tudo isso é só para dizer que vamos fechar a fábrica. Peraí, o quê? Vocês vão fechar a fábrica? Não, não, não. Trabalho seguro. Dias sem acidentes. O que está acontecendo aqui? Me dê em só dois minutinhos. Ai, ok. Só dois segundinhos. Ah, mãe, eu acho que pode parar a reunião. Você não tem mais uma fábrica para salvar. Crianças do trabalho? O que é isso? Todas as outras fábricas que nós temos? Desculpe, senhor, mas não temos tempo para discutir isso. Temos que evacuar o local agora. Esse gás é extremamente tóxico. Quem for a favor de odiar essa reunião de gai? Eu! Eu sou um homem rico. Eu não posso acabar desse jeito. O céu é eu correr sozinho na minha mansão, cercado por todas as coisas caras que eu perdi e a minha vida comprando enquanto meus filhos brigam pela minha herança. Olhem a saída. Rápido! Volta na cabra mágica e toque a banana, minha senhora. Peraí, o quê? O que aconteceu? Quem for a favor de odiar essa reunião, diga eu. A fumaça. O botão de emergência. Por que não funciona? Tá bom, eu prometo que não vou fechar a fábrica e nem fazer mortes no orçamento. Tá bom, mais dez dias de férias e aumento para todo o mundo. Ah, graças aos céus todos apagaram e não ouviram isso. Ouvimos sempre! O botão de emergência. Acorda! Alô? Acorda! Acorda! Tá aberto, o botão de emergência. Acorda! Acorda! Não, 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 não. Não, 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 não.